Esse é o sinal todo de fiscalização, mas nós temos, com o avanço da tecnologia, aparelhos que você leva, põe lá gravando durante o show, então um mesmo fiscal consegue colocar vários aparelhos na cidade e depois sair recolhendo esses aparelhos. Eles vão colher os áudios que foram gravados ali, aí ele vai receber uma guia de pagamento onde o contratante, o dono do evento vai fazer o recolhimento, vai pagar aquela guia e o dinheiro já vai cair lá diretamente dentro do ECAG e o fiscal vai pegar, colher aqueles áudios para inserir dentro do sistema. Uma vez que insere dentro do sistema, ele faz a captação por áudio, ele capta aquele áudio e identifica o som. Então é dessa forma que é feita, aí a arrecadação se passa, pública, por quê? Exceção pública, é CAD, então ele arrecada tudo aquilo que é público, uma performance de show ao vivo, arrecada a rádio, você ligou, qualquer pessoa liga a rádio e está passando várias músicas, muda a estação, enfim, está ali, é público, todo mundo pode ouvir, é uma execução pública que é arrecadada pela ECAG, então rádio, show, sonorização ambiental, até carro de som. Carro de som, tem muita propaganda, tem, tem. Tem, tem carro de som, alto-falante, tudo. Aquelas portas de lojinha, não é?